Muito boa noite. É-me um prazer estar aqui a falar com vocês mais uma vez. E desde já quero-vos agradecer os vossos comentários em relação à minha comissão judicativa, ao artigo que partilhei com vocês, contando como ela aconteceu e todo o contexto que girou em torno desta comissão. Agradecer-vos também os comentários simpáticos sobre a forma como eu lidei com a situação e falei com os anciãos. Mas tenho notado que há uma dúvida que tem sido persistente em alguns de vocês, que é aquela parte da comissão quando eu, no final, peço para ler um texto bíblico. E vocês já me têm perguntado, alguns de vocês me perguntam, qual era o texto que querias mostrar? Qual era o texto que querias ler? Bem, o texto que eu tinha escolhido para terminar a comissão judicativa da minha parte era um texto que eu queria que forçasse o argumento de que a minha consciência estava limpa, estava tranquila. E que eu estava ali dizendo aquilo que eu acreditava, que eu achava que devia dizer, mas que não depositava neles, digamos assim, o poder para me julgarem. E o texto que eu iria ler é este que eu vou ler. E vou ler diretamente a partir da tradução do Novo Mundo, que eu tenho aqui a aplicação, no meu telemóvel. E vou-vos ler que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 3 e 4. 1 Coríntios 4, 3 e 4. É um texto que vocês também podem usar no dia que se vejam numa situação similar e que vai mostrar que vocês estão de consciência tranquila. E diz o apóstolo Paulo. Ora, para mim é um assunto muito trivial o de eu ser examinado por vós ou por um tribunal humano. Até mesmo eu não me examino a mim mesmo, pois não estou concho de nada contra mim mesmo. Contudo, não é por isso que eu seja mostrado justo, mas quem me examina é Jeová. Mais uma vez aqui o nome Jeová é inserido na tradução do Novo Mundo. Não deveria estar cá, porque o que Paulo diz, quem me examina é o Senhor. E conforme nós sabemos, quando o apóstolo Paulo usava esta expressão, Senhor, ele aplicava sempre a Jesus Cristo. Portanto, quem me examina é o Senhor. Ou seja, é Jesus Cristo que me lhe irá examinar ou julgar. Mas pronto, para o efeito tanto dá, porque Jesus é o caminho para o Pai. E eu queria ler diretamente a partir da tradução do Novo Mundo para eles. Portanto, o que eu lhes queria mostrar, basicamente, o que diz Paulo aqui, é que estar a ser julgado por eles ou não era algo trivial. Ou seja, era algo que não tinha grande importância para mim. Porque até eu não me examino a mim mesmo. Porquê? Porque o julgamento, conforme diz Paulo, não é dado aos homens. Mas o julgamento final é dado a Deus, por meio de Cristo. Por isso, eu queria mostrar-lhes este texto. Queria rematar a conversa com este texto antes de me ir embora. Mas eles não deixaram. E pergunto a vocês, porquê é que eles não me deixaram, ou não te deixaram ler o texto? Há duas razões. Para mim, a primeira mais importante é o poder. Ou seja, eu ao estar a forçar a leitura de um texto bíblico que eu escolhi, estava-lhes a tirar o poder que eles tinham de comandar a comissão judicativa. Estava-lhes a dizer, agora esperem aí, sou eu que vou liderar, digamos assim, por ler um texto bíblico. Era o mesmo que eu lhes pedisse, na cabeça deles, para lhe fazer uma oração. Certamente que eles iriam recusar. Portanto, neste caso, o ponto principal aqui foi o poder. Por outro lado, eles não queriam dar a hipótese de eu poder usar algum texto bíblico que os fosse comprometer. Porque eles já tinham visto que eu estava a explicar outros textos que eles estavam a tentar aplicar a mim, como 1 João, que eu rematei e disse, obviamente, que aquele texto estava fora de contexto, porque eu não estava a ser um falso instrutor, não estava a dizer que Jesus não veio na carne. Portanto, eles não poderiam aplicar aquele texto, nem sequer os recebais nos vossos lares. Não poderia ser aplicado a mim. Porquê? Porque eu acredito em Jesus Cristo, exatamente como diz a Bíblia. Tal e qual como dizem os apóstolos, que Jesus Cristo veio nascer como humano, que ele era de carne e osso, não era um espírito a fingir que era humano. Portanto, eu não tenho qualquer conceito gnóstico sobre o assunto, e por isso, eles não poderiam aplicar aquele texto a mim. Neste caso, eu ao ir ler um texto de Bíblia, que eles não sabiam qual era, eles devem ter pensado imediatamente, em primeiro lugar, não lhe vamos dar esse poder, porque ele aqui não manda nada, e em segundo lugar, espera lá, ele ainda vai ler algum texto que nos comprometa ainda mais. Portanto, eu queria só dar esta breve explicação sobre este texto, porque alguns de vocês fizeram-me essa pergunta, que texto é que tu ias ler? Era este texto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o 4. Espero que tenha saciado a vossa curiosidade, e pronto, vamos estando por aqui. Um abraço para todos vocês, e votos numa boa noite. Um abraço para todos vocês,